Eu queria saber se alguém sentiu o desejo, depois dessa oração no seu coração, de se reconciliar com a igreja ou aceitar a Cristo nessa noite. Deus falou no louvor, Deus falou nas orações. Vem para frente, filha. Diz a palavra do Senhor que uma alma vai mais que o mundo inteiro. Mais alguém? Quem vai fazer a obra em ti não vai ser eu não, vai ser Cristo. Pode ter certeza disso. Mas faz e dá um passo à frente para Cristo. O resto Deus cria. Pode ter certeza que não vai ser mais o mesmo. Tem mais alguém? Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não tem mais ninguém? Aleluia, Jesus. Jesus, Senhor, que o Cristo é um homem dos culpados. Escreve o seu nome no livro da vida. Vá, cá, os pecados. Vá, cá, os pecados. Vá, cá, o pecado e maldição. Jesus, que o levou na cruz do seu altar. Vá, cá, o salvo. Vá, cá, o salvo. Vá, cá, o salvo. faz a obra da regeneração ou com o nascimento o campo sal bíblico da redenção é manifestado aqui no tema baratação amém glória a Deus mais uma possível oração, glória a Deus vem cá minha madre, vem cá cará aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus faz a obra aleluia aleluia glória a Deus aleluia 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 aleluia